Olá, bem-vindo ao Magazine Semanal da RTP, dedicado à ciência, à tecnologia e à inovação. A tratar da nossa saúde é fundamental conhecer os biossinais, temperatura, pulsação, etc. Um grupo de jovens engenheiros está a usar a tecnologia para medir e transmitir esses sinais à distância. E os resultados já estão à vista. Todos somos diferentes, não apenas na fisiologia, mas também nos nossos sinais biológicos. Nascida no campo da investigação, uma empresa portuguesa produz equipamentos que captam e processam esses sinais. O que eu tenho aqui é uma banda que nós desenvolvemos num tempo de acorde, essa é uma das capacidades que também temos, a pedido de um grupo inglês na aerodesporto que queria usar a nossa tecnologia, mas de uma forma mais dissimulada e no corpo de um atleta. E com isso nós é uma banda que mede em tempo real e transmite sem fios para o computador, a batida cardíaca, é isto que estamos a ver, o nível de sedação, por isso também para conseguir calcular os dispensos energéticos do atleta, e tem um acelerómetro dimensional também integrado, consegue contar os passos, ver as acelerações que o atleta faz, e por isso tirar um conjunto de parâmetros relevantes sobre a performance do atleta durante um jogo de futebol. E por falar em futebol, a tecnologia da Plux é já utilizada por um suporting na academia de alcoxetos, na avaliação das prestações dos atletas. Basicamente nós temos aqui instalado um conjunto de equipamento, base nosso, a qual acopulámos um conjunto de sensores de força, que nos permite, de uma forma simples, avaliar e medir aquilo que são as características de força de um atleta. Foi uma tarefa que fizemos em conjunto com a colaboração da Plux, que nos ajudou a selecionar o equipamento, e tirámos partido basicamente daquilo que é a sua capacidade de transmissão de dados à distância, sem fios, e com a ajuda deles construímos um software, que nos permite, de uma forma simples, que qualquer operador pode utilizar, monitorizar, por exemplo, os ganhos de um determinado processo de treino da força de um atleta, que nos permite identificar déficits bilaterais, que nos permite, de uma forma geral, ter uma pequena fotografia daquilo que é a capacidade de produzir força de um jovem. Também nas clínicas de fisioterapia se aplicam as novas tecnologias na avaliação dos pacientes. A biografia da eletromigrafia, neste caso, funciona, baseando os princípios da eletromigrafia de superfície, nós colocamos elétrodos à superfície da pele, nos determinados músculos que queremos avaliar, e, mediante os nossos objetivos, conseguimos trabalhar, se quisermos fortalecer, se quisermos simplesmente fazer um trabalho em que eu quero consciencializar a pessoa de ativar um determinado músculo, se eu quiser facilitar uma determinada tarefa, perceber quais são os músculos que entram em determinada atividade, se estiver a falar de um determinado gesto técnico, entre outras coisas. Portanto, vamos fazer as mais variadas coisas, mediante os nossos objetivos, os parâmetros que queiramos definir, e também as expectativas também do próprio paciente. Uma plataforma de equilíbrio, temos um jogo que permite que a pessoa possa, através da plataforma de equilíbrio, colocar-se em cima dela, e, através da transferência de peso que faz em cima do membro, ou de outro, tem uma bolinha que se desloca, e acertar, então, um buraquinho para o jogo poder evoluir. O objetivo será, então, facilitar as transferências de peso, e também o equilíbrio que a pessoa deve desenvolver. A prestação de informação em tempo real é a grande vantagem desta tecnologia. A principal vantagem é o facto de ser biofeedback, ou seja, a pessoa poder ver em tempo real aquilo que está a fazer. É muito fácil estar a trabalhar com qualquer pessoa, poder-me treinar a atividade, e, na verdade, eu posso dizer, ok, neste movimento trabalham este músculo, este e este. Agora, dizer, com certeza a pessoa está a utilizá-los todos, não podemos, agora, com este equipamento, sim, podemos ter os elétrons colocados na pessoa, nos músculos, se a pessoa ativar o músculo, ele mostra. A PELUX, empresa de jovens engenheiros que se interessaram com os biocinais, começou por estudar o comportamento de alunos, daí saltaram para outras realidades. Tinha alunos em mãos, uma área muito interessante, e queríamos ver se conseguimos criar tecnologia mais pequena, mais fiável, com maior qualidade de sinais, e que funcionasse sem fios. Esse foi o trabalho, o foco, que fez criar a PELUX. Desde há um ano que tem vindo a trabalhar em novas soluções e equipamentos. A dimensão tem sido um dos pontos em evolução. O nosso esforço tem sido muito em conseguir militarizar, para garantir que estes sistemas são o mais fáceis de usar por nós, pelo ser humano. Quando nós começámos, construímos um sistema com uma dimensão que, na altura, era interessante, tendo em conta os outros sistemas que existiam no mercado, mas fomos trabalhando quer no design, quer na militarização, para garantir sistemas bastante mais interessantes, como o que está atualmente disponível no mercado, ou mesmo em uma unidade mais pequena, onde só tem um acelerómetro e com isso consegue ser mais reduzido, ou a perspectiva de uma rede de sensores no nosso corpo, de unidades muito pequenas, do tamanho de uma moeda, que poderíamos espalhar no nosso corpo com uma forma de utilizar muito, muito mais interessante, onde a dimensão do dispositivo começa a se disfarçar, naquilo que nós usamos diariamente. Nós acreditamos que, como hoje já usamos um ou dois telemóveis, como já temos um cartão de garagem que transmite sem fios ou as chaves da nossa casa, que tem também o alarme da segurança em casa, que também começaremos a usar sensores para o nosso corpo de uma forma abundante. Vamos ter vários sensores que vão estar a acompanhar as nossas realidades fisiológicas, do nosso coração a bater, do nosso sistema simpático, da sudação a funcionar, dos nossos olhos a piscar, da força que os nossos músculos estão a executar, para acompanhar isso no efetivo ou de educação, como era o princípio base onde começamos a trabalhar, ou no desporto, para termos uma melhor consciência da nossa performance, ou na saúde, para vermos a nossa condição de saúde, podemos acompanhar, e até podemos entregar essa informação ao médico que nos acompanha. A empresa é jovem, mas tem já muitos interessados nas suas tecnologias, em diferentes áreas, em diferentes países. Temos, por exemplo, clientes na Grécia que estão a trabalhar com a utilização da eletromiografia no antebraço para fazer a interpretação automática da linguagem gestual. Por isso, a pessoa mexe a mão e os nossos sistemas adquirem os sinais, dos movimentos ou da atuação dos músculos e isso faz a tradução. Em Inglaterra, existe um outro grupo que está a estudar a doença de Parkinson e utiliza a nossa tecnologia para fazer o diagnóstico e para trabalhar, para receber a informação sobre as situações de diversas patologias nesta área. Na Suécia, temos um grupo a estudar o nosso estado afetivo e conseguir apresentar à pessoa num telemóvel os seus sinais e a pessoa ter uma percepção de como se está em termos de emoção, em termos do seu estado afetivo. Porém, não basta ter ideias, criar software e ter capacidade para conceber pequenos equipamentos. Há que dar finalidade à tecnologia. Assim, para cada especialidade, a pouco se recorre a especialistas que apoiam na concepção dos produtos. O atual desafio de quem utiliza este tipo de metodologias em trabalhos de investigação clínica será transformar os benefícios deste tipo de metodologias e deste tipo de processamento biocionais numa perspectiva em que o clínico, o fisioterapeuta, o utente, consiga daí beneficiar com informação rica para a efetividade de se dar intervenção. Portanto, o desafio será precisamente simplificar ao máximo o uso destas metodologias para que pessoas cuja curva de aprendizagem não seja por base da investigação a consigam utilizar de uma forma mais fácil e que isto traduza mais uma vez para ambas as partes quer para o autente quer para o fisioterapeuta de benefícios em termos de efetividade química. Para o futuro fica a promessa de criar mais soluções e cada vez mais pequenas. Pode continuar connosco em www.rtp.pt barra 2010 ou então aqui neste canal de hoje 8 dias. Até para a semana. Tchau Tchau Tchau